Seu Zé, é o pintor, Zé da Chica, é o Zé da Tina, o pintor, rapaz, a tinta não deu não, não, compra outro galão, compra rende mais, rapaz, você fica comprando a rende mesmo, não deu não, velho, que derramou o canto, não derramei a tinta não, velho, porque não rendeu, compra rende mais, é, rapaz, compra uma tinta boa, você fica comprando essas coisas da Black Friday, que isso não presta, deu não, velho, não deu não, e agora, sei não, resolva aí, resolva aí, tá doido, é um cara teimoso, eu tô dizendo, compra uma tinta boa, não deu não, rapaz, não, deu não, compra vinte galão pro quarto, é, eu botei dez num quarto, não tá bom? foi ah, velho, teimoso, rapaz, um quarto só, pegou dez galão de dezoito litro, foi, não, eu não derramei não, venha ver, eu vou mandar o vídeo pro senhor ver, viu? Rapaz, eu gosto de trabalhar com o dono no pé Se o dono não tá, ele não acredita não, pô Oxê, eu quero saber de pintura mais nada, pô, merda Se quiser pagar, paga, se não quiser, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de trabalhar pros outros, vou Eu vou mexer mais com pintura lá, pô Dizendo que eu derramei a tinta Que derramei a tinta, rapaz, eu sou doido não, rapaz Pronto, não falta mais nada agora, pra ele me condenar Derramei a tinta, eu não sou doido não, rapaz Os caras me deixam nervoso, pô Eu vou parar, eu vou parar com o negócio de pintura Eu vou parar, mas não tem quem conhece o trabalho pra gente abusado não Como é que dá, hein? Como é que vai dar a tinta? Só um latão foi na cara Essa foi boa Essa não tava no roteiro, não Uai, seu app de vídeos curtos